Olá, um bom dia pra você. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica. Também foi aprovada a proposta de emenda à Constituição que ajuda a desburocratizar o repasse de recursos da União para estados e municípios. Essa desburocratização é uma das reivindicações de prefeitos de todo o Brasil que estão reunidos em Brasília. Emendas parlamentares individuais ao projeto de orçamento anual da União poderão ser alocados diretamente nos fundos de participação dos estados e dos municípios. Isso está na proposta de emenda à Constituição que segue para a Câmara dos Deputados após ser aprovada pelo Senado nesta terça-feira, primeiro dia da Marcha Nacional de Prefeitos à Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou do evento dos municípios pela manhã, onde se comprometeu a fortalecer o Pacto Federativo e priorizar iniciativas que tornem mais eficientes o repasse de verbas da União. Eu não tenho dúvida que essa matéria será, nesse momento da Marcha dos Prefeitos, a matéria mais importante do ponto de vista operacional na vida dos prefeitos e dos governadores. A possibilidade de apresentarmos emenda junto ao orçamento da União para o FPM e o FPE dos estados, muitas das vezes será a única condição que um prefeito ou governador pode ter de realizar desburocratizando totalmente a transferência voluntária das emendas parlamentares para as prefeituras e para os governos estaduais. Algo positivo para os municípios, evidentemente porque desburocratiza, simplifica, emprega o recurso na veia, na política pública daquele município e algo muito positivo para o parlamento, porque não ficamos reféns de situações que são situações às vezes inusitadas, que fazem com que nós percamos as emendas que tanto necessitam os municípios. As emendas que nós mandamos para os municípios, emenda de ginásio de esporte, de praça, campo de futebol, hospital, clínica da mulher, equipamentos hospitalares, nós sempre colocamos essas emendas para os municípios via Caixa Econômica Federal, na sua grande maioria, que de cara já fica com 1,5% dessa emenda de custo de administração. E os prefeitos só vê a cor do dinheiro entre dois anos a cinco anos que se conclui o repasse de uma emenda parlamentar. Nós temos no Brasil, por vários motivos, mais de 30 mil obras inacabadas. É um desperdício irreversível de dinheiro público. Mas, seu presidente, nós temos 400 bilhões inscritos como restos a pagar. Vamos encaminhar diretamente a quem vai executar as obras. E não assiste verdade que vai facilitar ou vai relaxar a fiscalização. Tem fiscalização demais. O dinheiro precisa ir direto para o município. Um projeto de proteção à mulher também foi aprovado. Pelo texto, autoridade judicial e policial poderão determinar afastamento do agressor quando verificarem risco real ou iminente a vida ou a integridade física da vítima de violência doméstica. A proposta volta para análise da Câmara dos Deputados porque passou por alterações no Senado. O projeto que revoga o percentual mínimo de vagas para mulheres nas eleições está na pauta da reunião que a Comissão de Constituição e Justiça faz hoje às 10 da manhã. Mas a proposta tem voto contrário do relator. Desde 2009, a lei eleitoral brasileira prevê que não pode haver mais do que 70% de candidaturas de um mesmo sexo nas eleições. Na prática, isso garantiu um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Um projeto apresentado pelo senador Ângelo Coronel no final de fevereiro e que está na pauta da CCJ prevê a revogação dessa parte da lei. No texto da proposta, o senador diz que a medida não tem alcançado efeito prático. Para ele, as mulheres têm sido compelidas a participar do processo eleitoral apenas para assegurar o percentual exigido. Muitas são transformadas em candidatas laranjas, recebendo recursos eleitorais que acabam destinados a outros candidatos. Do mesmo raciocínio que existem essas candidaturas entre aspas laranja para mulheres, existem também para homens. Como a proposta provocou muita polêmica, o senador Ângelo Coronel fez uma mudança. Ele apresentou uma emenda substitutiva que mantém a possibilidade de pelo menos 30% de candidaturas femininas, mas prevê que as vagas que não forem preenchidas por mulheres devem ficar vazias e os partidos não podem ser punidos por isso. O texto também estabelece que os partidos devem destinar os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional às candidaturas de cada sexo. Apesar da mudança, o relator, senador Fabiano Contarato, manteve o voto contrário à proposta, que segundo ele, seria um retrocesso. A lei fala que é 30% e 70% para cada sexo. Eu posso ter partidos com 70% de mulheres e posso ter partidos com 30% de homens, ou o inverso. Mas até nisso, o machismo, o preconceito, a discriminação já vem para estabelecer que os 30% são para as mulheres. Então, o meu voto foi no sentido de manter e de falar que as mulheres têm que ter essa participação, porque a diversidade do gênero entre homens e mulheres é que faz com que o debate na Casa Legislativa seja um debate mais pautado pela democracia e pelas diferenças. E os medicamentos podem ficar 50% mais baratos para aposentados e pensionistas. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais de hoje, que tem reunião marcada para daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Criado em 2004, o programa Farmácia Popular garante à população de todo o país medicamentos de graça ou com descontos de até 90%. Remédios para hipertensão, diabetes e asma são fornecidos gratuitamente. Já anticoncepcionais, fraldas geriátricas e drogas para o colesterol são subsidiados pelo governo. O programa, que está presente em mais de 80% dos municípios, já beneficiou 43 milhões de pessoas. Agora, o projeto que está na Comissão de Assuntos Sociais mantém os atuais benefícios e amplia o programa Farmácia Popular. Aposentados e pensionistas poderiam comprar qualquer medicamento com 50% de desconto sobre o preço de referência. Na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto foi lido e ganhou parecer favorável. Um quadro representativo do problema foi descrito no estudo desenvolvido por Instituição de Ensino do Espírito Santo. O levantamento mostrou que os gastos com saúde podem atingir até 57% da renda familiar no caso dos idosos. Isso aqui é para retornar o direito do aposentado ter o remédio gratuito e, no mínimo, nos casos mais necessitados, que ele não encontre na farmácia, ele possa pagar pelo menos só 50%. Mas os senadores devem alterar o projeto, ou para aumentar o auxílio proposto, ou para limitar o número de beneficiários. Esse benefício tem que ser dado para quem efetivamente precisa. Senão nós vamos ter aqui, com todo respeito, ministros ganhando 30, 40 mil, sendo beneficiado e a população aí não tendo nada. É para fazer essas correções que eu peço a dizer. Nós devemos avançar mais, sabe? Quer dizer, 50% para quem tem o teto da Previdência é muito pouco. Gastar 50% da renda familiar com remédio, isso o idoso, a pessoa que tem o teto da Previdência, deveria ter acesso a medicamento gratuito, total. Outras comissões também têm reunião nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vai ser realizada audiência pública sobre as diretrizes e os programas prioritários do Ministério do Turismo. Foi convidado o ministro da pasta, Marcelo Álvaro Antônio. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, está previsto aí na pauta um projeto para incentivar a modernização das instalações do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. E às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, haverá uma audiência pública sobre o crédito rural e o seguro agrícola. A CPI de Brumadinho ouviu nesta terça-feira os depoimentos dos funcionários responsáveis pelo monitoramento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que rompeu no início deste ano. Cristina Malheiros e Renzo Carvalho são funcionários da gerência de geotécnica da Vale. Os dois são apontados pelo Ministério Público como os responsáveis pelo monitoramento e gestão da barragem que cedeu. O processo cita que eles teriam conhecimento da instabilidade da represa. A minha assinatura de ART se restringe a fazer essa análise técnica, análise da situação da barragem no campo, fazer o acompanhamento dela no campo. E diante deste acompanhamento das inspeções e dos monitoramentos, eu não tive nenhuma observação de anormalidade que pudesse me indicar essa condição de um possível rompimento. E gostaria de deixar claro que essa barragem era auditada, acompanhada por consultores também, e nenhum deles em nenhum momento me solicitou que não estivesse lá ou que não deixasse que alguém estivesse. Os funcionários também foram questionados sobre o tráfego de caminhões pesados, explosivos que eram detonados perto da barragem, e um primeiro alarme em junho de 2018, que não teria sido informado corretamente à Agência Nacional de Mineração. Insistiram se Cristina não teria deixado passar alguma informação ou se teria deixado de responder. Mas ela disse que fez tudo corretamente. Eu tenho a minha consciência muito tranquila de que tudo que me foi possível, humanamente possível e tecnicamente possível, eu sempre trabalhei com responsabilidade, com critério e reportando tudo aos meus gerentes e aos meus superiores. Os senadores também questionaram o fato de as instalações administrativas da empresa ficarem localizadas abaixo da barragem. O senhor, quando foi a Brumadinho, o senhor não percebeu que isso poderia ser um risco para os seus colegas, não? Os senhores não perceberam, pela experiência que os senhores têm, que o mínimo que se podia fazer era tirar os funcionários da Vale da frente dessa barragem, já que todas as informações constavam de que a barragem B1 estava instável, senhor Enzo? Por favor. Senador Viana, o córrego de feijão, a mina de córrego de feijão, é uma mina muito antiga. E essas instalações, provavelmente, foram instaladas lá desde 1976. A informação que nós tínhamos, que eu tinha e que eu confiava para a minha, é que a estrutura era segura. Após os depoimentos, dois requerimentos foram votados. Um da juíza Selma, que foi aprovado e pede a quebra de sigilo bancário e telefônico do engenheiro Makoto Namba, da empresa Tuvisud, e outro do senador Randolfo Rodrigues, que foi aprovado parcialmente. Ele recomendava à justiça o bloqueio de bens da Vale e de seus dirigentes, mas a comissão decidiu solicitar ao judiciário que apenas o patrimônio das pessoas investigadas seja indisponibilizado em até 5 bilhões. Depois da Lei Geral de Proteção de Dados, senadores e deputados debatem com especialistas, uma medida provisória que cria uma autoridade nacional para o setor. Muito satisfeito em Brasília com seu Maverick 75, Paulo levou um susto quando descobriu que alguém usou os dados dele para comprar um BMW Zero, a mais de 2 mil quilômetros dali, na capital de Roraima. Recebi informações e por parte da própria instituição financeira me passou o contrato que foi assinado na época da aquisição e está lá o meu nome, o CPF, minha idade. Endereço, telefone, não conferem nada. E assinatura também não. Frequentador das redes sociais, Paulo não sabe como seus dados foram parar em poder de pessoas desonestas. Eu recebo muitas, muitas ofertas de tudo. Cartões de crédito, de loja, de tudo quanto é lugar. É terrível. É um desassossego. Desde agosto do ano passado, o Brasil já possui uma Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, sem um órgão, sem uma autoridade nacional encarregada dessa proteção. Com esse objetivo, o Palácio do Planalto editou uma medida provisória que está em análise numa comissão mista aqui no Congresso. Enquanto o representante do governo defende o modelo de órgão composto por funcionários cedidos à Casa Civil, especialistas consideram essencial uma autoridade nacional de proteção de dados com autonomia funcional e independência financeira sem vinculações ou influências políticas. O que essa autoridade no modelo proposto, que é o modelo que o governo defende e faz, é criar o embrião, criar a semente para que, havendo espaço fiscal no futuro de curto, médio prazo, ele possa virar a autoridade que todos aqui queremos. Você ter uma autoridade subordinada, e não apenas vinculada, mas subordinada à autoridade política ou ao governo de plantão, isso mina, e as pesquisas têm mostrado isso, e a experiência internacional tem mostrado isso, isso mina de maneira significativa a possibilidade de atuação e implementação do conjunto das atribuições dessa autoridade. O modelo jurídico de uma autarquia, ele não necessariamente vai gerar mais custos do que o modelo jurídico da administração direta. Há um enorme potencial no país para aumentar a produção de energia elétrica por meio das pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Mas a legislação é complexa e o licenciamento ambiental muito demorado. A avaliação é do senador Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que escolheu para avaliar em 2019 as políticas públicas de energia renovável e biocombustíveis. Ele fala sobre o tema na entrevista de hoje. Políticas públicas voltadas para energias renováveis e biocombustíveis serão o foco da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, presidente da comissão. Seja bem-vindo, senador. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. Senador, a matriz energética brasileira é considerada limpa, mas ainda consumimos mais energias de fontes não renováveis, essa proporção é de 56,6% de não renováveis pra 43,5% de renováveis. Quando a gente vai pra matriz elétrica, aí sim, aí dá um banho, né? 80% da matriz elétrica, de energia elétrica brasileira, é de fontes renováveis, 60% de energia de fonte hidráulica, né? Qual a importância de a Comissão de Ciência e Tecnologia eleger a política pública voltada para energias renováveis para acompanhamento este ano? Bem, a nossa comissão, nós vamos dar um foco com relação às energias renováveis. Voltando aí, principalmente, o potencial que nós temos no nosso Brasil, Renan, das PCHs, né? O Brasil... Pequenas centrais hidrelétricas. Pequenas centrais hidrelétricas, né? Até 30 megawatts, não é isso? Até 30 megawatts, né? Nós temos um potencial muito grande e a comissão, ela tem um papel fundamental, que ao trazer pra discussão, os senadores ali, tá fazendo uma amostra, como vai ter agora, por esses dias ali na nossa comissão, que vai ali, o presidente das PCHs do Brasil, explicando o potencial que existe no nosso Brasil. Já que as PCHs, elas vêm para resolver um problema ambiental, porque são pequenos lagos. E esses pequenos lagos, eles seguram a erosão, a água, em vez dela, ir embora, ou seja, ir para o mar, ali ela pode infiltrar no solo, certo? E gerar energia. Gerando energia, o que ela está gerando? Emprego e renda nas cidades, nos estados do nosso Brasil. Algumas nem precisam de lagos, né, senador? Não precisa nem de área lagada. Isso vai muito do relevo, isso vai muito da particularidade de cada córrego, ou rio, ou riacho, onde já foi feito o estudo ali para ter essas pequenas centrais hidrelétricas. Senador, a estimativa é que se todos os projetos que hoje foram propostos, né, de criação de pequenas centrais hidrelétricas, o Brasil seria capaz de produzir quase 15 mil megawatts. Seria uma Itaipu a mais no sistema elétrico nacional. Como é que o senhor avalia a atual legislação voltada para o setor? O senhor vai fazer essa série, um ciclo de audiências públicas, né, na comissão de... Nós vamos estar discutindo o quê? A legislação. Ela é muito complexa, é muito complicada, nós temos que desburocratizar. Cada estado tem sua legislação, cada estado com seu diferencial. E muitas das vezes a burocracia que manda, é o que impera. Principalmente com as licenças ambientais, né, né? Essas licenças, aí uma observação que eu gosto de fazer, enquanto que nas usinas aí que gera energia com óleo diesel, né, com gás, a licença ambiental delas são rápidas, né? E ao passo em que alguns estados a licença ambiental para uma PCH demora anos para sair essas licenças. Nós temos que inverter isso. Mas existe uma legislação diferenciada em relação ao licenciamento para uma usina termoelétrica e o licenciamento para uma pequena central hidrelétrica? Vai dos interesses. É o que nós temos que mudar. Qual que é o interesse que tem em continuar tendo usinas, essas movidas, motores com óleo diesel? É interesse de quem? Quem que está por trás disso, né? Se você for pegar, são grupos poderosos. E até se diz que tem alguns políticos por trás dessas usinas. Ao passo é que tem muitas e muitas. O que você falou aí desses 15 mil que tem, é somente o que já, na ANEL, o que ela já mapeou e está esperando as licenças. Certo? Porque se nós formos buscar mesmo o potencial existente, isso vai dobrar. Então nós vamos ter aí, não uma Itaipu, mas duas Itaipus, né? A um custo muito baixo, vem para resolver um problema ambiental, no momento em que o país está precisando de que para crescer? Para gerar emprego e renda? Está precisando de energia. Eu vejo aí muitos falarem, até a parte econômica do governo, nós vamos crescer a 3, 4% ao ano. Se nós não resolvermos a questão energética do nosso país, ou seja, com as PCHs, com as usinas termosolar ou com fotovoltaica, você pode ter certeza que isso é jogar a conversa fora. Nós temos que encarar o problema de frente, simplificar, gerar emprego e renda, porque na construção de uma PCH de um mega, nós temos a geração de 60 postos de trabalho durante 3 anos. Aí depois a gente vai, é os ROES que vai para os municípios, é o ICMS que vai para os estados. Então a economia, ela gira, ela entra recursos na economia do estado, do município e do Brasil. Então nós temos que mudar essa política nossa de investimentos que vem sendo feito no nosso país nos últimos tempos. Na matriz termoelétrica, na parte termoelétrica. Se você pegar aí, chega nessa determinada época do ano e vem as tarifas vermelha, tarifa amarela, tarifa isso, tarifa aquilo, aí é onde entram essas usinas a óleo diesel, certo? Essas termoelétricas, gastando aí milhões e milhões de, bilhões de reais em óleo diesel, com um custo de 4 a 5 vezes mais do que uma PCH, né? Do que a própria energia termo-solar, que nós estamos ficando para trás, enquanto o mundo já está discutindo aí, como diz aí, o 5G da telecomunicação, na área da informática e tudo mais, já está falando de 5G. E tem hoje, eles estão discutindo já lá fora, em outros países, como eu fui agora, na Espanha, Portugal, na Alemanha, já estão discutindo a quinta geração já da termo-solar. Então, eu queria que o senhor conversasse com a gente sobre isso também. O senhor foi à Espanha, o senhor visitou algumas usinas termo-solares, elas são diferentes do que a gente faz aqui, né? As nossas usinas de produção de energia solar, elas trabalham com energia, com painéis fotovoltaicos. É outra tecnologia, é uma potência maior? O senhor pode contar para a gente como é que foi essa experiência? Olha, esse sistema que eles vêm usando, principalmente na Espanha, onde eu visitei algumas usinas dessas, são com placas de vidro, e isso já está no mundo todo, né? E no Brasil... Mas a Espanha é considerada ponta de lança nessa tecnologia específica, né? Exatamente. Ali nós pegamos ali a estrada de Sevilha, por exemplo, no rumo de Portugal, ali eu visitei inúmeras as usinas de 50 mega. Cada usina é de 50 mega. 50 mega dá para uma cidade de 300, 350 mil habitantes, e era um em cima da outra, certo? Então, eles já estão ali trabalhando, e já é um sistema totalmente diferenciado, que o problema que tem hoje da geração de energia, ou termo-solar ou fotovoltaico, é o armazenamento da energia. Eu já pude ver usinas ali que estão armazenando a energia através de sais. Sais? É, são sais ali, lógico, eles não vão passar para nós o pulo do gato, que tipo de sais que é. Mas é uma mistura de sais que aguenta a caloria armazenada, essa caloria ali, em grandes depósitos de aço, né? Mas eu tive, a convite da Universidade de Évora, um projeto super interessante, que está sendo trabalhado com a Espanha, com Portugal e pela Alemanha, né? Coordenado por um físico nuclear alemão, que já é um sistema completamente diferente de um armazenamento de energia com um custo mais baixo, né? Porque o que nós temos hoje, muito ainda pelo mundo, é com baterias. Isso é uma fortuna, ainda tem a questão ambiental, né? Aí você, trazendo aqui para o nosso país, veja bem, Portugal tem 10 milhões de habitantes. O investimento que eles fazem em ciência, tecnologia, inovação, certo? Num país de 10 milhões de habitantes, a Espanha tem 30 e poucos milhões de habitantes, a Alemanha tem 40 e poucos milhões de habitantes. Eles investem em ciência e tecnologia. Nosso país, ele ficou para trás. Eu tive uma visita agora, na Embrapa, por exemplo, que é referência mundial. Mas está aí capengando. Muitos prédios que começaram estão parados, né? Muitos... Muito desenvolvimento que tinha ali, né? Que está parado por falta de recursos. O nosso Brasil, infelizmente, ele foi deixando para trás o investimento em ciência e tecnologia, em inovação, nas telecomunicações, que está dentro da nossa comissão também, certo? Ao passo de nós gastarmos aí quase um bilhão por ano, por exemplo, para manter os orelhões. Isso é um absurdo nessa época que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos... O senhor acha que não precisa mais de orelhão, senador? Eu sei que não está no tema da nossa entrevista. Não se usa mais orelhão. A não ser lá em Londres, porque ali virou ponto turístico, tem os orelhões ali, as cabines de telefone, né? Mas aqui, para nós, não. É uma fortuna que se gasta e isso sai da conta de telefone, com certeza. Entendeu? Então, precisa-se desburocratizar, abrir para que venham novas tecnologias. O governo central, que é o governo nosso, o governo central, ele tem que desburocratizar, diminuir ou zerar praticamente as taxas de importação para esses equipamentos que vêm para gerar energia aqui e trazer tecnologia para o nosso país. Hoje, uma empresa para entrar aqui, ela é inibida logo no início, pelas taxas altíssimas que são para trazer esses equipamentos. Nós estamos na contramão do mundo inteiro. O que que virou a China? A China virou porque investiu em ciência e tecnologia. Ali tem verba específica e ela não é contingenciada para fazer, ter recurso, o governo passa a mão desse recurso. Então, nós precisamos realmente, olha, se essa verba aqui, a paciência e tecnologia, se isso aqui é para desenvolvimento ou em energias alternativas, se é para simplificar ou é para investir em terno solar, entendeu? Que esse recurso seja sagrado. Quem passar a mão nele vai ser punido. Nós vimos agora um alcântara. Nós tivemos a discussão agora na comissão. Foi feito em conjunto com a CRE, junto com a comissão na CCT. Comissão de relações exteriores e de ciência e tecnologia. Sim. Então, se você for observar ali o projeto de alcântara, ele foi muito bem conduzido pelo nosso ministro, Marcos Ponte. Tem credibilidade. No dia que foi apresentado, tinha quatro senadores de oposição. Todos parabenizaram a forma que foi feito o projeto que vai gerar bilhões e bilhões de dólares para o Brasil, que pode ser repartido para os municípios do Maranhão, para Alcântara, e o país ganhar com isso. Mas parte desses recursos que for, eu defendo, parte desses recursos que for para, que for pagar ali de aluguel, desses lançamentos, que fique em ciência e tecnologia, que o governo não passe mão e pegue esse dinheiro. Certo? Essa é a minha defesa. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau. 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 Tchau.